Parra, na madrugada de domingo, socorristas do SAMU foram chamados para prestar socorro a um homem de 50 anos que estaria ferido em uma propriedade às margens da BR-158 em Pato Branco. Mas as equipes chegaram por lá e ele infelizmente não resistiu, morreu antes da chegada dos socorristas. As primeiras informações são de que o homem foi assassinado a tiros pelo caseiro da propriedade. Essa é mais uma situação que é investigada pela Delegacia de Polícia Civil de Pato Branco. Veja a entrevista. As equipes estiveram no local, conversaram com o responsável por essa propriedade, que é arrendatário da área e autor do disparo que vitimou esse homem de 50 anos de idade. Esse autor do disparo foi ouvido na delegacia e, em sua defesa, ele alegou que um funcionário dele, na madrugada, logo próximo do amanhecer, ouviu vozes no entorno da casa em que estava de pessoas que pretendiam invadir o local. Segundo essas vozes desses homens, eles anunciavam que iriam entrar na residência. Por conta disso, o arrendatário do local de posse de duas armas de fogo, armas dessas regularmente registradas, teria ido em busca desses supostos invasores, efetuados disparos de advertência, e, na versão dele, teriam sido revidados disparos pelos invasores, e ele teria se deparado com um deles e, naquele momento, efetuado o disparo que veio a vitimar esse homem que foi encontrado já em óbito no local. Obrigado. Obrigado.